Oi, amigas, pessoas maravilhosas que amam tanto, pessoas que amam a Deus, assim como nós todos ser humanos amamos, mas temos que renunciar a algo em troca. Quem quer realmente seguir a Jesus tem que renunciar a muitas coisas. Então, nós podemos seguir o nosso caminho devagar, mas com o intuito de que alcançaremos a bênção de Deus Eterno. Porque nós sabemos que todo mundo fala que um dia tudo virá pó, e é verdade, tudo vai virar pó. As pessoas gostam muito de colocar o dedo assim e dizer, fulano foi culpado, olha aquela pessoa que está passando ali, isso e aquilo. Para Deus e para Jesus, o pecador, ele pode ser perdoado. Se você reza o Pai Nosso e você não tem entendimento do que diz o Pai Nosso, pegue um dia, sem rezar assim, Pai Nosso que está no céu santificado, seja o nosso nome. Não! Então, diga assim, hoje eu vou rezar o Pai Nosso diferente. Pai Nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, perdoai todos os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Você vai ver que o que tem o Pai Nosso é que você tem que seguir. Essa oração foi uma oração feita por Jesus. Então, siga essa oração sua, o seu Pai Nosso, na sua Bíblia, que na Bíblia tem o Pai Nosso. Se você não conseguir achar, vai no Google e diga assim, escreve lá, oração do Pai Nosso ao qual Jesus nos ensinou. Lá no Google aparece. Então, eu tenho uma palavrinha aqui pra falar pra você, perdoar, perdoai e seja perdoado. O povo tá falando do padre, do padre Robson, né, que pegou, pegou dinheiro ali e tal e tal. E os outros vêm e falam dos evangélicos que roubaram isso. Gente, isso não vai parar nunca. O que tem que parar realmente é se nós, cada um de nós, fizermos o certo. Entendeu? Aqui tem assim, em Tiago 5, tem assim, 5,19, fala assim, ó. A responsabilidade pelos pecadores. Meus irmãos, se alguém de vós se desviar da verdade e outro o reconduzir, que este então saiba. Que este então saiba que faz voltar um pecador do seu caminho errado. Salvará sua alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Então, tá aí, a palavra de Deus tá aí. Tiago 5, capítulo 19. Gente, quem tem que perdoar, quem tem que falar que tá certo ou errado é Deus. E é o nosso entendimento que sabemos o que tá certo e o que tá errado, entendeu? Então, vamos perdoar as pessoas. Vamos não julgar tanto. Nós só vivemos julgando. Todo ser humano julga o outro ser humano. Vamos parar de julgar, gente. Vamos viver lendo a Bíblia, ó. Lendo. Eu passei 7 anos lendo a Bíblia sem precisar de ninguém me ensinar. Quem me ensinou foi o Google. Eu pedia as coisas que eu tinha vontade e eu encontrava. Então, faça você também na sua casa, época de pandemia. Leia a sua Bíblia, direcione a sua Bíblia. O Google te direciona. Só pesquisar lá o que você quiser saber. Coloca Bíblico. Que sai tudo e você aprende cada vez mais, tá bom? Um beijo pra todos vocês, coração. E fiquem em paz, todos nós. Beijo.